O que a gente não faz? O que a gente não faz, meu pai? O que a gente não faz? A parada do orgulho LGBT de São Paulo é uma delícia, mas também é uma loucura, né? É uma loucura total. E se você, queridinha, senhorita, tá planejando curtir essa parada agora no domingo, fica atenta no jornal que a gente vai dar dicas excelentes pra você ficar segura contra todo o mal. Tchau, tchau.